Muitas pessoas se perguntam, será que as cadelas e as gatas também menstruam como os humanos, como as mulheres? Eu sou o Gui Colares, médico veterinário, que está no ar, mais um Amigo Pet. As cadelas, elas possuem um ciclo estral, dividido em quatro etapas. A primeira etapa é o proestro, a segunda é o estro, a terceira é o diestro e a quarta é o anestro. Eu não vou entrar em detalhes de cada fase para a gente não se confundir com tanta informação, mas o início desse ciclo estral é caracterizado pela liberação de feromônios e também um sangramento que pode ser confundido com a menstruação humana. Mas isso não é igual à menstruação humana, é algo bem diferente. Já as gatas, elas têm um ciclo chamado de poliéstrico sazonal, ou seja, ela apresenta diversos cios durante todo o ano e esses cios são potencializados ou mais intensificados em épocas de maior exposição solar, em épocas mais quentes do ano. Então, você vê que tem bastante diferença de uma espécie para a outra e também para os humanos. E é importante você ter a ciência desses ciclos, desse comportamento, justamente pelo fato de que se você não tiver a intenção de utilizar essas fêmeas para a reprodução, é importantíssimo que você castre esses animais. Não só para evitar essa preencheza indesejada, mas também evitar ou diminuir o risco de aparecimento de câncer de mama ou de alguns problemas de estrutura de trato reprodutivo. Então, quando você castra, você diminui significativamente o risco para algumas doenças desse tipo. Tá bom? Vamos nos informar e cuidar dos nossos pés. Muito obrigado e até a próxima! Tchau!